O que é o tratador de animais? Quando havia crias, quando havia alguns animais que chegassem, nós teríamos que fazer esse trabalho, que era apoiar nos animais, ver se estavam todos em condições. Trabalhou depois num parque zoológico no Algarve, mas em 2011 ficou sem emprego. Como as coisas não estavam fáceis para adquirir trabalho, principalmente na área dos animais, juntamente com a minha esposa, pensamos, temos um espaço físico que poderíamos aproveitar para fazer algo. Então assinamos o programa que o Centro de Empregos tinha em vigor para quem estava a receber o Fundo de Desemprego. Bruno candidatou-se à medida de criação do próprio emprego do IFP. Tinha ainda cerca de um ano para receber do subsídio de desemprego, então tive que apresentar um projeto onde explicava os planos de negócio, onde que eu iria investir o dinheiro e depois de aprovado foi-me dado o total que eu tinha a receber do subsídio de desemprego. A que ainda tinha direito foi-lhe entregue de uma só vez, a verba foi-me a ajuda para Bruno Acevedo abrir a loja de animais. Tento trazer algumas espécies que seja difícil encontrar aqui em Portugal, para também despertar um pouco o interesse do hobby. E há para desse lado comercial. Temos a vertente didática, que é, no fundo, explicar às pessoas que tipo de animais é que são. Não é aquele bicho de sete cabeças como as pessoas pensam. E assim, Bruno pode continuar a trabalhar numa área da que gosta.